Eita! Eu vi um troço aqui, meu. Será que é um boto, caraca? Muita correnteza, gente. O cara entrou agora aqui desse lado. A Mareste simplesmente expulsou ele pra lá. Expulsou. Quero só ver como é que vai ser isso aqui. A gente vai cair aqui agora e vai tá lá no meio já, né? Ah lá, Danica, ó. Vou ficar ali ali. Tá aquele cara lá, ó. Tá vendo ali? Vai remar, ó. Ó, direitinho ali. Pouco bom. Olha, essa aí, ó. Meu cabelo, cara. Uh! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá chegando agora. Esse é o Pico de Matinhos. Muita correnteza. Vamos tentar pegar uma boa. A madeira absurda, gente. Peguei uma onda só bem enxoxa. Na verdade a onda tá bem enxoxa. Onde eu tô aqui tá melhor ali mais perto da pedra. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu tô meio longe. Olha aí, ó. Olha o meio. Olha o meio. Não vai quebrar. Não vai quebrar. O pai tá ficando bem posicionado, gente. Tô sentindo que vai vir a bomba aqui pro pai, hein? E até que tô sozinho, né? Tomara. E o tutu, né? E o tutu. Detalhe, pegaram um tutu aqui em cima da passada. Acho que fazem, sei lá, uma semana no máximo. Tá gorda, hein? Tá gorda. Olha aí, ó. Gorda. Gorda. Que dói. Caramba. Primeira vez que eu sentei depois de uma hora, remando. Eita. Eu vi um troço aqui, meu. Será que é um boto? Caraca. Caramba. Ai, 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 ai. Eu vi um lagar batendo aqui, gente. Eu não tô brincando. Caramba, que chispe, galera. Que susto. Eu não tô brincando. Espero que seja um boto. Mas eu vi uma parada mesmo. Fiquei cabreiro agora, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá galera, prego não aguenta, arrematei atrás da pedra, porra, fiquei ali me batendo um bocado, sem sair do lugar, na hora que eu sentei, tava perto, voltei um monte, sinistro, tá rolando um tubão lá atrás da pedra, mas infelizmente, bracinho aqui não aguenta, pular de trás da pedra, não tenho as manhas, prefiro não arriscar nesse tamanho, tem um tamanhão lá atrás, chutei um pau, pra mais de um pau de onda ali, um metrão de onda, é isso né, achar os moleques e ver se eles pegaram algum. Ô, pegando a cara! Vê se rola uma saideira aqui, pelo menos, pra dar-lhe uma boa. Se bem que já tô cansado, não aguento nem ficar em pé na prancha direito mais, tanto que eu remei. Meio gordão, sei lá, tem altas ondas, mas mais atrás da pedra, ó, onde tá rolando aquele canudo bem seco. Pena né, prego não saiu bem hoje, né, fazer o que? Fazendo preguiça, como sempre. Adeus moleque agora. Aí, será essa a saideira? Não, 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 não. Ó, esquerda? Não, esquerda não, né? Aqui é direita, olha isso. Uma série na cabeça ainda antes de ir embora. Olha aí, ó, vai jogar na cara. Na cara, não! Vai, mano, rola! Ó, abre com o prego! Ó, abre com o prego! Aqui, tapa que eu tô tomando desse mar pra sair da água. Consigo achar uma saideira, ou vem a espuma de trás, que me varre, ou a onda que eu não consigo dropar aqui. Vou ter que pegar uma reto saiba, meu. Reto saiba é a derrota do prego sacramentada, sem chance. Cadê? Cadê? Aí, ó. Essa não quebra. Amarelinha não quebra, e a série me varre toda hora. Eu já tô quase em pontal. Opa, será que agora vai? Posso pôr reto saide, olha. Não acredito, não acredito. Oi gente, vou nessa. Todo mundo pegando onda. Eu já tô quase em pontal. Olha os dois pregos, falando que surfaram de manhã, mas nada de surf, né? Caiu mesmo? Eu caí até o treinório. Olha ali, ó. Peguei 5 pontos hoje. E você? Não, hoje eu não cheguei. Esse aqui é honesto, pelo menos, ó. Peguei 5 pontos também. Falou, 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 já, falou. Ó, vou vir aí de novo aí, quero ver aí. Vamos, vamos.